Olá amigos, aqui é José Salibi Neto, é um prazer estar com vocês novamente aqui apresentando o William Uri. Como isso afeta a negociação? Porque muita gente tem que negociar, não mais em presença, mas digitalmente, sabe? Não é tão fácil construir confiança com o Zoom, então precisamos ser criativos e pensar em como fazemos isso. E pensar realmente intencionalmente em como cultivar nossas relações e manter nossas relações. Porque normalmente, eu sempre digo, não negociar por e-mail. O que é sensível, o contexto não está aí, ou seja, pick up a phone, call a pessoa. Sim, eu acho que há alguns advantages, também. Por um, temos mais tempo, porque não é commutado, mas precisamos de ter tempo e investir em construir relações. E aí Obrigado.